Melhorando aqui a estrutura da Escola Neide França, aqui no Distrito de Saúde, foram mais de 200 mil reais investidos em melhoria piso, telhado, hidráulico, elétrico, era uma escola que precisava realmente dessa reforma e hoje a gente vê pela alegria das crianças, pela realização dos servidores, dos professores, que realmente a estrutura ficou bastante mudada, bastante diferente do que era no passado e hoje temos uma escola realmente com qualidade para bem servir aos servidores, professores e sobretudo aos alunos aqui do Distrito de Saúde. Quando você investe na educação, com certeza o retorno é garantido. E aqui a Escola Municipal Neide França, estivemos aqui quando a comunidade da saúde foi beneficiada com a pavimentação, estivemos aqui, conversamos com a diretora, com as professoras e tivemos o compromisso de reformar aqui o prédio. Essa escola é uma escola única aqui da saúde, como a gente costuma dizer, do bairro de Pioca, é uma escola que tem uma característica até quase que de escola rural, mas é uma escola dentro da cidade de Maceió e era uma escola que precisava há muito tempo de fazer essa manutenção e nós conseguimos fazer, como as demais que estão recebendo também essa melhoria e aqui hoje você vê a condição da escola. Quem esteve nessa escola aqui há dois anos atrás, vê que não tinha a menor condição de funcionamento. Essa escola estava completamente abandonada nos outros gestores. Hoje o prefeito fez a reforma dela, hoje está com a fisionomia de uma escola. Hoje a gente tem uma escola, uma escola limpa, conservada, com as merendas em dia, professores atuando e a continuidade do prefeito está sendo ótima.